Eu chamei a Vera, meu pai me ajudou com a grana, como sempre, meu pai, né? E minha família toda, minha mãe, todo mundo, pá, pá, pá. Eu já tava... Eu tinha acabado de conhecer o meu marido, que é hoje, né? Que a gente tá casado tem 13 anos. Caramba! E aí a gente tinha conhecido ele, a gente tava morando junto, assim, tava se conhecendo. E ele entrou nessa comigo também. Mas que é uma zona nova também. É, eu tô com 30 e... Vou fazer 38 anos. Sim. Ah, eu não lembro quantos anos eu tinha. Faz umas contas, hein? É, nova. Tipo isso. Você tem 13 anos, né? Então aí peguei e falei, vamos pra lá, então. Caso assim, amiguei, né? Nunca casei no papel ainda, não. É, mas é... Aí fomos pra lá, vamos fazer essa boate. A gente foi fazer acontecer. Eu não imaginei, juro por Deus, porque eu já tava vivendo num mundo tão, assim, de drag. Eu fazia animação em festas aqui, na sociedade de Araguari. Eu não imaginei que teria tanta repressão, tanta discriminação, tanta dificuldade pra... Ah, eu achei que tinha sido um... Não, foi um, assim... Não rolou? Foi muito difícil, não. Ficou quase 4 anos na aberta, mas aos trancos e barrancos. Como chamava? Cabaré. Eu não lembro. De frente ao Barapolo, onde era a People. Ah, tá, tá. Foi lá. Foi lá. Chamava Cabaré lá. Era muita discriminação. Você não tem noção. Era muita dificuldade, assim, imensa. Até da prefeitura, pra liberar documento, pra liberar papel. Graças a Deus, teve muita pessoa que simpatizou e que ajudou com isso. Foi muito. Deve ter tido gente que atrapalhou também, né? Muito. Eu sofria denúncias, assim, ó. É todo. Abri, a polícia tava lá procurando menor de idade, procurando droga. E, no entanto, olha pra você como que era a discriminação. Ou, talvez, outros espaços se incomodaram. Não sei por que motivo. E fazia essas denúncias. Mas eles iam lá na minha boate procurar droga e procurar menor de idade. A minha boate é ali de frente ao Barapolo. Enquanto a Praça da Matriz era lotada de menor com bebida na mão. E droga rolava solta ali. E eles iam lá na minha boate procurar. E não entrava. Porque a gente era muito certo com isso. Não entrava menor de idade na boate. A Bete nunca entrou. Entrou. Mas entrou com documento falso. Ali a gente exigia documento. A gente revistava todo mundo. A Bete ali não entrava droga. Horrores. Quando a gente ia limpar, a gente via só os papelotes de cocaína que o povo usava. Mas a gente revistava, não deixava entrar. Quer dizer, a gente tomava todas as medidas pra não acontecer. Teve denúncia que eu vendia droga no balcão. Teve denúncia... Não. Coisa absurda. Pessoas aqui da cidade. Artistas da cidade. Inclusive que eu admiro. Falavam pra... Não vou falar nome que é chato, né? Mas, por exemplo, assim... Dono de banda falava pras bailarinas das bandas. Que às vezes eu convidava pra fazer gogo numa boate. Dançar em algum show de drag e tudo. Que se elas dançassem lá, elas não dançariam na banda deles mais. Porque lá era... Lá era boate do... Capeta. 50, 50ão. Aí as meninas falavam assim... É o 50ão. Falei, o que é o 50ão? Você paga 50 reais e as pessoas fazem o que quiser com você e você faz o que você quiser com o outro mundo. Tipo, como se fosse uma sauna erótica, alguma coisa assim. Caralho. Aí muita gente que ia lá falava... Gente, eu não imaginava que isso era isso. Que legal, que massa. Que aqui o som é muito bom. Os espetáculos eram todos bonitinhos, assim. De encher o olho. Tinha o fumódromo. A bebida era boa. A boate funcionava até 8 da manhã. Então o pessoal virava à noite lá. Mas até o pessoal conhecia a cabareta. O pessoal se permitia entrar lá dentro. Quatro anos apanhando. Nossa, demais da conta. Mas eu fui muito feliz lá, assim. Mas dinheiro... Nada. Não. Quando ganhava muito numa festa... Vinha outros finais de semana que eram ruins. E a gente tinha que cobrir. E a boate Uberlândia bombando. Bombando. Assim como várias outras bombam no país. E assim... Passava... Os caras passavam na porta da cabaré. Chamava as meninas lá na porta. Pra esquina. As meninas entram no carro. Saem com eles. E depois... Eu via em outras rodinhas. Em outras situações. Falando mal da boate. Fazendo piada. Era mais ou menos assim que funcionava. E é assim que funcionava. Mas isso também era um pouco ruim, assim. Pensar nisso aí. Não, você... Na época você pensava em evitar isso aí. Que tipo... Ah, era essas meninas que ficavam na Avenida Bahia. Que na verdade paravam de ficar na Avenida Bahia. Quem não sabe é uma avenida aqui de Iraguari. Onde tem prostituição. Né? Elas iam pro boate. E os caras passavam na porta do boate pra pegar elas lá. Não eram só as meninas da Avenida Bahia que eles pegavam, não. E na verdade, muitos homens casados e machões da sociedade não saem só com meninos da Avenida Bahia. Saem com meninos também. Sim, sim, sim. Então, não eram as meninas, assim. E, sei lá, se ela quer fechar um programa na porta da boate, se ela quer fechar um programa lá dentro da boate, dentro da minha casa, no sofá da minha sala, é o problema dela. Entendeu? Não dá pra ficar monitorando isso aí. Tipo, ai, você não vai prostituir aqui. É o problema dela. Mas o mais estranho é essa hipocrisia que você fala. É, eu falo por essa questão de ficar falando, entendeu? Realmente é algo que não dá pra monitorar e não tem nem o porquê você ficar monitorando isso aí. Aí, eu, quando eu fechei a boate, assim, pra mim foi, não foi uma derrota, palavra certa. Foi, tipo, uma frustração muito grande. Sério? Porque a gente tentou de todas as formas, eu e a Vera. Você queria que ela tivesse aberta até hoje. Eu queria que acontecesse aquilo. Eu dediquei muito pra aquilo. Eu queria que acontecesse. A gente tinha muito amor naquele lugar, assim. Em tudo que a gente idealizou. Mas acontecesse de que forma, assim, que ela sobrevivesse mesmo? É, que ela se mantesse. Desse dinheiro pra... É, porque eu já tava cansada, assim. Eu já tava muito cansada. Por fim, eu continuei casada. Meu marido, teve uma época que ele começou a trabalhar, ele largou o emprego dele e foi trabalhar na boate pra ficar perto da gente e tal. Chegou no ponto que eu falei assim, volta pro seu emprego, porque a gente tava ficando muito tempo junto, então a gente vai largar. E aí, ele também achou a mesma coisa e ele largou. Aí, no finalzinho, assim, no último ano, eu já nem ia mais. Eu ia e eu já tava indo sozinha. E aí, eu chegava em casa e eu chegava bêbada. Porque eu ia pra boate, eu trabalhava no salão durante o dia, no sábado. Aí, às vezes, antes de tomar banho, eu já fechava o salão fazendo meu cabelo e maquiando, deixando meu cabelo preso no grampo. Ia pra minha casa, eu tomava banho do pescoço pra baixo. Comia alguma coisa e falava, amor, tô indo. E ia pra boate. E voltava só no outro dia, meio dia. Caraca. Porque fechava a boate, eu tinha que pagar todo mundo, segurança, fechar tudo, fazer balanço. E chegava bêbada? Ah, já cheguei bêbada, porque pra mim ficar acordada... Pô, não pode beber no serviço. O quê? É, não pode. Eu, então, talvez, eu tinha que ter tomado algum... Sem regra, sem regra. Eu tinha que ter tomado alguma coisa. Não, mas eu bebia. Eu não conseguia ficar lá sem beber. É muito tarde, né? Não, era muita coisa. Assim, eu chegava, eu tomava muito vodka com energético. E como você não tinha momento de lazer, porque você trabalhava de dia, não... Não tinha final de semana. No final de semana você tava em outro trabalho. Que momento você ia ter de, sei lá, relaxar, tomar uma? Mas eu te juro por Deus, de coração, não era uma... Eu não bebia, porque, tipo assim, ah, eu vou beber pra me relaxar. Eu bebia realmente pra me dar uma despertada. Aí eu bebia, eu ficava alegre. E eu não tinha como, eu era anfitriã lá na boate. Então, as pessoas chegavam, eu tinha que receber, eu tinha que dar com a cara boa, eu tinha que estar animada. Fazia diferença. Já teve muitos momentos, assim, de dar duas horas da manhã, a boate não tem ninguém. E, de repente, eu, pá, pera aí um pouquinho. Ligava aqui. Oi, meu bem, onde você não dá um bem? Desce pra cá, papapá, papapá. Vou dar cordazinha pra vocês, papapá. E eu movimentava e, de repente, a boate lotava. Então, isso já acontecia muito. Então, eu tinha que estar inspirada pra que isso acontecesse. E você acha que se tivesse apoio, assim, caberia mesmo na cidade, assim? Ia dar movimento à boate? Eu não sei se a questão do apoio, eu acho que é, assim... Não é o apoio, o povo parar de encher o saco, pelo menos. Eu acho que teve muito, assim, teve muita discriminação, teve muito... Muitas pessoas não se permitiu conhecer. Muitos gays não iam na boate, porque era apontado como gay que ia na boate, cabaré, que a boate cabaré era ambientes, aquilo. E, assim, quando começou a dar muito certo, quando as coisas começaram a melhorar, eu já tava esgotada. Eu não quis mais. Se você tiver feito em Uberlândia, por exemplo, você teria... Ah, tava até hoje. Acredito que sim. Muita gente de lá falava, Bete, tira daqui, vamos pro Uberlândia, que lá eu tenho certeza que vai dar certo. Eu acredito que sim mesmo. Hoje, talvez, se alguém abrisse uma boate LGBT em Araguaria, eu acho que seria diferente. Porque em tão pouco tempo, mudou muita coisa, né? É outra geração de gay, é outra cabeça que tá aí agora. Porque os menores de idade, muitas pessoas falam, Nossa, Bete, eu tenho raiva de você porque você fechou cabaré, porque eu não podia entrar porque eu era de menor, quando eu fiquei maior, você fechou. Muita gente queria ir, assim.